Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, muito bom Poder estar aí com você na sua casa falando de temas que fazem diferença no nosso dia a dia Que fazem diferença na nossa vida, a nossa missão aqui é abençoar sua vida, sabe? Levando até você o amor de Jesus e a gente fala desse amor não só falando especificamente de coisas da Bíblia Mas quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de alegria, quando a gente fala de vida A gente também está falando do amor de Jesus, porque tudo o que ele faz, tudo o que ele diz É pra que nós sejamos felizes, pra que a gente tenha uma vida plena e abundante Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos retroalimentam com informações, que mandam pra cá a sua opinião É o seu parecer sobre os nossos programas, que afirmam que têm sido abençoados por toda a programação da Rede Boas Novas Isso nos dá coragem, alegria e ânimo pra seguir em frente e continuar fazendo programas que façam diferença na sua vida E aqui também a gente sempre gosta de registrar o nosso agradecimento especial a você Querido semeador de Boas Novas, que tem entendido que a nossa emissora não é apenas mais uma emissora de televisão Que aqui a gente não está simplesmente pra levar entretenimento às pessoas Mas que a nossa missão é transmitir Jesus Que nós aqui somos missionários cumprindo o ídio de Jesus E eu tenho certeza que é por isso que você ora pelas Boas Novas Tenho certeza que é por isso que você contribui financeiramente Pra nos ajudar a cumprir os nossos desafios e a estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana falando desse amor e abençoando vidas A nossa oração é que o Senhor te abençoe, que ele te guarde também Que ele possa retribuir a tua semeadura Que ele possa atender os desejos do teu coração Te trazendo todos os dias graça e misericórdia Abençoando a tua vida Assim como você abençoa tantas vidas no Brasil e no mundo Através da sua semeadura aqui na Boas Novas Muitíssimo obrigada a todos vocês Muitíssimo obrigada também Independente se você é semeador ou não Obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima Hoje nós vamos falar com você sobre um tema que é muito especial E que todos nós já passamos por ele Primeiro eu queria dizer pra vocês o seguinte Que a Bíblia, ela nos diz lá, ela nos recomenda Ela nos informa que o Senhor, ele não nos deu espírito de medo Mas ele nos deu espírito de coragem, de amor e de determinação Isso é muito importante E a gente pergunta, o que é o medo? Essa sensação estranha que às vezes nos prende, nos limita Mas que não para por aí O medo, ele é positivo ou ele é negativo? Existe um ditado popular que diz que a melhor forma da gente combater os nossos medos É enfrentando eles Será? E quanto a você? Já parou pra pensar o quanto que o medo impacta o seu dia a dia Impacta a sua vida? Pois é, Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com você sobre esse tema O medo Começamos com o nosso informativo E já já eu apresento pra vocês os nossos queridos convidados O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta Demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa Geralmente por se sentir ameaçado Tanto fisicamente como psicologicamente O jornal inglês Sunday Times realizou um levantamento com 3 mil entrevistados Onde cada um deles deveria hierarquizar os seus maiores medos O resultado apontado foi que 41% deles tinha receio de falar em público Seguido por problemas financeiros com 22% E 19% deles apontaram ter medo de doenças e também da morte O medo pode se transformar em uma doença Quando passa a comprometer as relações sociais E a causar um sofrimento psicológico Pois é, já parou pra pensar sobre o medo? Então hoje é um bom tempo de você refletir sobre isso Vamos falar sobre medo aqui no Cabeça Pra Cima Algo que pode ser paralisador Algo que pode nos impulsionar Será que medo é sempre ruim? Ou é bom a gente ter medo de vez em quando? Vamos perguntar para os nossos especialistas, tá bom? Aqui no estúdio, para falar sobre esse tema Eu recebo o Leonel Costa Ele é psicanalista E faz parte do Instituto Escrita de Freud Aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça com a gente Obrigado, é um prazer estar aqui Falar do medo é falar do humano Pois é, né? E falar do humano às vezes não é tão simples Porque há uma singularidade e uma complexidade Então falar sobre fórmulas e generalizar o medo de cada um É da ordem do impossível Mas eu posso falar a partir dos meus medos E da minha experiência Talvez a gente consiga fazer com que alguém se questione Ou as pessoas se questionem sobre seus medos O medo não é algo geral E nem generalizado Bacana Vamos entender essa história, né? Também conosco aqui no estúdio A Lúcia Muniz Ela é psicóloga de família Psicoterapeuta corporal Trabalha com psicossomática E também é palestrante Muitíssimo obrigada por estar aqui Prazer estar de novo aqui com você Quanto tempo, né? Muita saudade Brigadíssima mesmo Muito bom ter você aqui no Cabeça E completa o nosso time Ana Paula Camargo Você já conhece também a Ana Paula Ela é neuropesquisadora cognitiva da UFRJ Sempre que a gente chama Ana tá aqui na gente Falou em cérebro, etc, né? Adoro tá aqui Gosto muito, muito mesmo Dos programas e desse feedback Do público, né? Que assiste É muito interessante E hoje a gente vai falar de medo E medo é uma coisa muito legal de se falar Vai ser muito interessante Porque eu tenho certeza que vão trazer informações assim Preciosas pras pessoas em casa, né? Porque a gente vai distinguir primeiro o medo de fobia, né? A gente não tá falando de fobia A gente tá falando de medo Que é uma resposta normal do ser humano Como o doutor falou, né? É falar do humano Porque o humano As respostas mais primitivas do humano Ela tá dentro dessas respostas, né? Então é uma resposta muito natural do humano Então ser humano é sentir medo Não é sentir fobia Mas sentir medo E o medo é muito interessante A gente podia falar um pouquinho Ou tentar definir essa coisa do medo O medo, ele é uma sensação Ele é um... Não sei se a gente pode dizer, né? Sensação, um sentimento A gente pode tentar definir o que é medo? É um sentimento como qualquer outro Como foi colocado Que é necessário pra nossa sobrevivência E nós vamos ter a partir daí Uma sensação de poder ou não Enfrentar o problema De fugir Ou de nos depararmos com ele A grande questão é Quando esse medo Ele fica constante Ele não é diluído Porque o processo mobiliza Todo o sistema psicofisiológico Neurovegetativo Um sistema de alerta E muitas vezes Esse sistema não é diluído Se tornando constante ansiedade Então o medo, ele perde o foco A pessoa já não sabe mais Do que tem medo Ele se generaliza Tá? Que aí vira fobia É um medo paralisante É um medo paralisante Mas o medo paralisante Ele vem exatamente Das respostas mais primitivas Então assim Diante de um desafio O ser humano Ou ele vai pra luta Luta Ou ele foge Ou ele freezing Que a gente chama freezing Ele congela Então o congelar É o medo É quando você não tem Nenhuma atitude Nem pra fugir Nem pra lutar Você congela Então assim Determinadas espécies De animais Eles congelam Eles fingem Que estão mortos Pro adversário Descartar ele Não comer Não matar Enfim Não lutar Não participar Daquela luta O interessante É que essa resposta Ela é uma resposta primitiva Que se mantém até hoje Inclusive ainda bem Porque se nós não tivéssemos Essa resposta do medo Provavelmente nós não estaríamos aqui Nós seríamos uma raça extinta já Então o medo faz com que a gente preserve A nossa raça humana Então o que é ruim É exatamente o que a doutora falou Esse perpetuar do medo Esse congelamento das respostas E esse não Não ação Depois de Se deparar com um desafio Porque depois Quando você se depara com uma coisa nova O desafio Você precisa achar respostas Pra aquilo Aí tem toda uma construção mental De esquemas mentais Processos mentais Então a partir do momento que O indivíduo Se depara com aquele desafio E ele não consegue Construir esquemas Ele fica freezing Congelado O medo Se mantém dentro dele E isso é muito negativo Porque aí ele não aprende mais E tem uma coisa Às vezes assim Aquilo que você estava falando Nós somos indivíduos Cada um tem os seus medos Tem a sua estrutura Tem a sua forma de reagir E eu acho que uma coisa Às vezes complicada na vida É que como eu tenho medo Quando eu tenho medo De alguma coisa Eu começo a Transmitir esse mesmo medo Que eu tenho Pra outras pessoas E às vezes Isso é danoso Porque não necessariamente Aquilo que é ruim pra mim Pode ser ruim pro outro Ou vai ser ruim pro outro Onde é que nasce o medo O medo é uma emoção Primitiva Como ela falou E talvez seja Uma das emoções mais primitivas Do ser humano É desde sempre Constituinte de cada um de nós E do sujeito Ou seja O sujeito enquanto indivíduo Ele nasce a partir Do desamparo Do medo de ter medo A criança Quando vem ao mundo O primeiro contato que ela tem Com esse mundo É o desamparo E no seu desenvolvimento Ela estoura o medo de perder Aquele que ampara Os pais Ou aqueles Nessa constituição Do sujeito Onde o medo aparece Enquanto o seu ingrediente Pra nossa constituição O desenvolvimento O medo também aparece Como um mecanismo de defesa O medo é um alerta Como a colega colocou Se não fosse o medo Talvez não existíssemos mais Mas o medo também é um sintoma Quando ele se exacerba E a partir da nossa singularidade Como vamos lidar com o medo Ou os medos Que desenvolvemos na vida Entre os traumas Frustrações Poderíamos entender que O medo pode nos causar Paralisia Enquanto sujeito Como também pode nos causar Doenças físicas O medo é uma Ele nos traz efeito E também nos traz consequências Psíquico Físicas E quando se fala do físico Falamos de doenças adversas Câncer Pressão arterial Todas as doenças físicas Então o medo A gente podia qualificar Se a gente fosse qualificar o medo Dentro de uma gravidade Para o ser humano O medo é a morte E o pior de tudo É quando essa morte Acontece em vida Quer dizer Você está vivo Mas cheio de medo Cheio de medo Vivemos a morte todo dia Com medo de viver Exatamente Louen diz Na psicoterapia corporal Que dentro Começa na época gestacional Quando a criança Ela precisa ser acolhida Protegida Amada Não existe culpa Porque a culpa está ligada A intenção Para as mães que estejam ouvindo Não fica Eu não fiz isso Não fiz porque não pode fazer Mas o indivíduo pode reeditar A todo momento Né Então Então Ele não recebeu Toda a bagagem Que seria necessária Então ele começa Fisiologicamente A receber Uma sobrecarga De substâncias Que vão produzir Um determinado alerta No decorrer da vida Ele passa Principalmente na primeira infância Até os sete anos Vai acontecendo O reforçar Ou o diluir Desses medos Então existe Couraços psíquicos Que Reich fala Você começa A se proteger Do pensamento E muitas vezes É por questões sociais As pessoas não podem Ver o que elas são Na essência A criança muitas vezes Tem que viver O que o pai acha Que ela precisa viver Perde-se a naturalidade Até para sentar No programa de televisão Precisa sentar De pernas cruzadas Como adulto Então ela vai entendendo Que ela não pode ser Aquilo que a essência Pede para que ela seja Ela vai ser aquilo Que ela pode ser Nisso aí Cria-se couraços musculares Ou seja O corpo Ele cria um tônus Favorecendo A esconder Esse medo A se proteger Desse medo Psíquico Então por exemplo Uma pessoa Tremendamente carrancuda Ela está ali Se protegendo Para que não se sinta Tão ameaçada Pelo outro Para passar Uma impressão Para o outro Daquilo Que ela mais teme Uma pessoa Com um sorriso Que cristaliza Aquela pessoa Na verdade Não tem essência Naquela conduta Naquele comportamento É uma maneira De fugir Ou de disfarçar Esse medo Todo corpo Recebe Esse componente Bioquímico Então as doenças Vêm pela falta De naturalidade Pela falta De originalidade Do indivíduo Não poder ser O que o coração Fala para ele ser Verdade Verdade Quer dizer As pessoas Elas Elas têm Um comportamento Mas aquele comportamento Ele não vem De uma naturalidade Do organismo Mas ele vem De uma forçação De barra De ser uma coisa Que ela realmente Não é E aí São esses Mecanismos De defesa Eu já preciso Ir para o nosso Primeiro intervalo Vou dar paradinha E eu volto Já para o próximo bloco E eu quero Entrar um pouquinho No médio Aproveitando o gancho Da gente falar Como é que o marketing Utiliza isso Às vezes as pessoas Dizem assim Eu tenho que sentar De perninha cruzada Porque é assim que sento Eu tenho que usar A camisa verde Porque a moda diz Que é verde Se eu não usar verde Eu vou estar fora Do contexto Eu tenho que usar O óculos Porque agora A moda diz Que todo mundo usa óculos E a gente vai criando Algumas cadeias Horrorosas E a gente não sabe Dizer não Porque muitas vezes A nossa mente Está cheia De uma informação Que a gente não consegue Se livrar dela Esse é um dos temas Um dos pontos Que eu quero Que a gente possa falar No próximo bloco Tá bom? Vou para o intervalo E a gente volta já Isso aí A gente está aqui hoje Conversando com você Sobre o medo Você tem medo E você tem medo De ter medo Como é que você Age no seu dia a dia Como é que você Lida com esses medos Que eles aparecem E que como a gente Já viu aqui São normais O medo faz parte Do ser humano É da essência Do ser humano Então Não dá para dizer Que alguém Não tem medo De nada Que alguém vive Sem nenhum tipo de medo Tem gente que finge Não ter medo Mas hoje mais me adora Você falou uma coisa No primeiro bloco Que foi bem interessante Essa coisa de O medroso Transmitir o medo Para o outro Então o medo Ele é uma questão Tão poderosa Que veja bem O cachorro sente o medo Pelo cheiro Então Como a doutora falou O medo Ele tem uma química Específica Que transparece Pelo corpo todo E isso também Transparece Transparece Para o outro Então a pessoa Que tem medo Ou convive com pessoas Medrosas Tem uma tendência Não somente No assunto Falar do objeto Medo Mas também Sentir medo Porque esse sentimento Ele transparece Para o outro Não só pelas palavras Mas pela expressão corporal E pela química Que é envolvida Nesse sentimento Então pessoas que convivem Com pessoas Medrosas Tem tendência A ter Mais medo Ou fobias Que fobia É uma resposta Mais exacerbada Não natural Não fisiológica Do processo medo O medo Ele é Não sei se é a mesma coisa Mas vamos lá Para vocês Ele é contagiante Ele é contagioso O que é que se aplica melhor Mas ele pode causar Essa questão assim De contaminar o ambiente Contaminar os outros Nós estamos contaminados Agora pelo medo Acredito que não seja O medo Quanto a morte Acredito que o ser humano Responde um ao outro A partir do pavor Que já desde sempre É para cada um de nós O desamparo Então o desamparo Onde que a gente Possa colocar E gente O que significa esse medo E medo Tudo se dá medo na vida Medo de amar Medo de viver Medo de beijar Medo de pular de paraquedas Medo de sair na rua Tudo isso De respeito ao desamparo infantil Desde sempre Então o medo De ter medo O medo de ter medo Nos coloca na ansiedade E a gente pode falar Da ansiedade Amplamente Talvez Nessa invasão Quanto ao social A sociedade hoje É uma sociedade Ansiosa E a ansiedade Ela é produto Para todas as doenças Psíquicas e emocionais Que nós vivenciamos hoje A questão principal Ligada ao desamparo E que tem como efeito O medo É a gente poderia dizer O desamparo Nato Que cada um de nós Trazemos Perdermos a mãe O pai E tudo está ligado Sempre a função Materna Paterna Enquanto função Então quando os pais Nos ensinam Você vai cair daí Ele está nos dizendo Mais tarde Você vai cair da cadeira Então o medo é contagiante Desde sempre já é Porque aprendemos A nos contagiar Pelo medo dos pais O cuidado O excesso de zelo E isso vai potencializando Aquilo que já está em nós Na vida adulta A gente faz reproduzir Todas essas falas Do outro Que nos atravessa Então quando a colega disse O outro diz Que o medo contagia Então se eu tenho pavor O outro vai ficar contagiado Talvez já estejamos Contagiados Desde sempre E só deixamos A coisa sair O desamparo Eu acho que é o eixo principal Para entendermos melhor O medo de cada um Cada um na sua singularidade Cada um com o seu medo Mas também cada um Com o seu questionamento A partir do seu desamparo Agora o medo Não é um bicho papão O medo é uma coisa positiva Ele não é uma coisa ruim Por exemplo A pessoa estar dentro De uma floresta Ver um cipó E achar que é uma cobra E está em prontidão Em sistema de alerta É muito positivo Porque se fosse uma cobra Então assim O medo Ele é uma resposta Muito interessante Para o ser humano O que é mais interessante Do que o medo É você enfrentá-lo E conseguir Ultrapassar esse medo E construir esquemas Positivos Diante desse medo Então isso que é o mais interessante Do medo Agora o medo Ele não é uma coisa Só negativa O que nós vemos hoje Na nossa sociedade É esse exacerbado medo E esse marketing Como você falou No primeiro bloco Esse marketing do medo O marketing da violência O marketing da corrupção E diante dessas palavras Isso vem trazendo À tona Essa memória Essa memória desse indivíduo Essa memória desse indivíduo Do lado útero Que vai sendo construída E tudo fica ali Armazenado E quando é trazido À tona E quando há um Coletivo Ainda fica mais difícil ainda Porque todos estão Vivenciando Aquele medo Coletivamente Então é difícil Antes da gente Caminhar um pouquinho E a gente começar A pensar Nessas dimensões Do medo Eu ainda queria Tentar posicionar O medo Dentro do nosso Composto Por exemplo Dentro do nosso Composto cerebral Vocês todos São especialistas Aqui Psicólogos Psiquiatras Psicoterapeutas E Como é que funciona O nosso cérebro As regiões Do nosso cérebro Essa questão Do cérebro intuitivo O cérebro mais racional O cérebro que impulsiona O que isso tem a ver Com o medo? Não Toda essa construção Ela vem a partir Dessas respostas primitivas O indivíduo Nasce Com um sistema Que é um sistema Cerebral de processamento Primeiro primitivo Depois ele vai Fazendo correspondências E construindo competências E habilidades Mas isso vem De uma regra Que a gente chama De regra universal O doutor estava até falando Dessa coisa Do singular O singular Lógico Somos únicos Mas nós temos regras Que são regras básicas E essas regras básicas Elas são do ser humano Da parte genética Desse indivíduo E essa parte genética Ela tem Um construir Desse sistema Dessa função cerebral Que ela tem Uma amplitude De universal Tanto é que O indivíduo daqui Vai sentir medo Lá de Bornell Vai sentir medo Da Inglaterra Vai sentir medo Então aonde É que está isso Dentro desse caráter Universal Das respostas Desse Construir Desse sistema Que é como se fosse Um computador mesmo Nós vamos construindo Vem um sistema Básico E depois a gente Constrói em cima Desse sistema Básico Então dentro Desse sistema Básico Há O processamento Do medo Então esse processamento Ele vai trazer Essa resposta Ele é interessante É Mas o mais interessante É quando você Constrói Positivamente Em cima Dessa Dessa resposta Que é uma resposta Normal Perfeito Eu estava lendo E vi algumas pesquisas Que foram feitas Nos Estados Unidos E que dentro De uma das formas De enfrentamento Do medo É Algumas É As pessoas Retiraram a amígdala Retiraram a amígdala E ao retirar a amígdala Essas pessoas Tinham Se tornavam Mais corajosas O que a amígdala Tem a ver com medo Não, não é essa amígdala Amígdala no cérebro Amígdala Ah, é outra amígdala Ah, que bom Explica Sim, mas isso deve ter sido Eu não vi Não sei do que se trata Essa pesquisa Mas isso aí Provavelmente deve ter sido Algum indivíduo com um tumor Retiraram e observaram Esse indivíduo Depois Com a personalidade dele E depois disso Fizeram esse tipo de Correspondência Vamos caminhar Porque na verdade O contexto não era esse Era um contexto mesmo De observação De pessoas Em diferentes situações E a referência é essa As pessoas tinham a amígdala retirada E essas pessoas passavam a ter Mais Um processo de coragem Elas tinham O medo reduzido Eu vou pesquisar mais A respeito disso Porque fiquei curiosa Há medicações Que deixam o indivíduo Com mais coragem Dão mais Coragem Na verdade Eu acho que elas tiram Os bloqueios mentais Desse indivíduo Porque conforme o indivíduo Vai tendo Processamentos negativos Em cima da memória Do medo Ele vai tendo Bloqueios mentais Que eles dizem assim Bom, eu já caí da cadeira Então eu não vou sentar mais na cadeira Então todas as vezes Que ele vê uma cadeira Ele não senta Então ele cria processos Que vão sendo Respostas inadequadas Ao longo do tempo Então conforme a pessoa Vai tendo mais idade E mais experiências De medo E experiências negativas Ela vai criando bloqueios Quando você toma Uma medicação Ou faz O que é mais interessante ainda Do que a medicação Uma terapia E que você vai tirando Esses bloqueios Você vai conseguindo Ter coragem de enfrentar Porque o enfrentamento É o tratamento É o ressignificar as situações Ressignificamento Ressignificar as emoções Então a princípio Em cima de um contexto De experiências passadas Se teve uma determinada resposta Mas a todo momento A gente pode reeditar E modificar essa resposta A epigenética Ela fala Que existe uma questão genética Um potencial genético Mas em cima da maneira Como você vive Do teu contexto social De como você encara A situação A vida Quando você modifica A sua forma De perceber aquela situação O genético Ele começa A não prevalecer tanto Sim Tá Então você consegue A todo momento Buscar Mudar o significado Daquilo que foi traumático Entender Primeiro aceitar Perceber O que causou a dor O trauma O medo E você começa A diluir E transformar isso Perfeito Tá Primeiro precisa reconhecer E assumir Daquilo que eu tenho medo Muitas vezes Eu tenho medo Ele não é meu Ele é da minha mãe Ele é do meu pai É da minha história Eu venho de uma história Que eu preciso Dar continuidade A pertencer àquela família E aquela história Não é minha E eu acho Se eu me curar Me transformar Nessa resposta Eu vou perder esse elo Então eu tenho que me autorizar A uma nova resposta Perfeito Eu gostaria de colocar Uma observação É que o medo Como a emoção Ele não pode ser generalizado Ele não pode ser generalizado Tratado com medicações Ou qualquer coisa Padronizadas Verdade O medo é inerente A cada um Singular Então quando nós temos Estudos científicos Mostragem Psicanaliticamente Sabemos que o ser humano É um Só nasce um Então quando nós falamos Em medicação O antitérmico Que vai servir para mim Não tem nenhuma garantia Que vai servir para o outro sujeito Verdade Isso é importantíssimo Vamos manter uma singularidade Para a gente pensar no humano Enquanto essa obra-prima Uma obra-prima Seja de Deus Seja do desenvolvimento Como cada um acredita Não importa Mas é uma obra-prima É uma obra de arte Dentro dessa singularidade E dessa beleza Dessa coisa única Não temos como pegar o João e a Maria E tratarmos da mesma maneira Então qualquer dado científico Qualquer amostragem Qualquer somatório de informações Pesquisas Quando diz respeito ao ser humano Cai tudo por terra Perfeito Eu acho que a importância Da gente poder explicitar Que existem remédios Que podem tratar Existem terapias Que podem tratar Existem processos Que podem tratar Cada sujeito vai se deparar É no sentido de você Dar a informação De que tem Cura Tem alternativa Agora O que não pode Entendo que é a sua fala É dizer o seguinte Ah não É porque fulano usou isso Então eu posso usar E vai dar certo Aí já começou a complicar Porque cada um é indivíduo E assim como Cada um Indivíduo Feito por Deus Criado por Deus Que joga a forma fora Né É Assim também A solução Para esse indivíduo É para cada um Única e é para cada um Nós podemos pensar Em quando fala De ser humano De terapias Vamos dizer assim Vou falar a partir da psicanálise Que é o que eu enxergo Cada sujeito Tem uma clínica Então eu teria que estudar A vida toda Por isso o analista Ele está em formação Continuada Não termina nunca E não cessa De se inscrever Nessa formação Por questões simples Cada sujeito Que se aproxima da clínica Tem uma clínica É um aprendizado Com aquele sujeito É um desenvolvimento Diferente É uma dinâmica Singular para cada um Então quando se fala Medo Né Se nós foge do tempo É o desamparo E como tratar o desamparo Não se tem tratamento Porque se tem Para o desamparo E lidar com seus medos Que vem a partir do desamparo Talvez seja algo assim Sublime também É que cada um Possa se ouvir Perceber E ressignificar Sua própria história Onde os pontos cegos Que são os traumas E a forma que Como cada um Enxerga e lida com o mundo Possa ser dado Um outro sentido Dar um sentido novo Porque aquela marca Que está ali O trauma É uma linguagem adquirida Essa não se apaga Tem que ser ressignificado Para que ele tenha A sua própria história E não viva a história Do seu pai Da sua mãe Lúcia Eu vou te dar a palavra Mas logo depois do intervalo Alô Porque eu preciso Dar essa paradinha E voltar E eu quero falar também Sobre essa questão O medo está na cabeça Da gente A cabeça precisa se encher De coisas positivas Se encher Desse ressignificado Para que a gente possa Enfrentar os nossos medos E como é que é essa história Como é que a gente O ditado popular está certo A melhor forma de lidar com o medo É enfrentando ele Como é que a gente enfrenta o medo No próximo bloco Vamos lá Falando aqui sobre medo Você pediu para a gente conversar Sobre esse tema E a gente trouxe aqui Os nossos especialistas Para nos ajudar A entender essa história Mas fala Lúcia Me deixa Deixe você falar Me deixa No difícil Bem, eu estava tentando complementar O que o Leonel Colocou Muitas vezes Vira um ganho secundário A pessoa não quer diluir o medo Porque é como ela conseguiu Ter a atenção na família Ter o medo não Ter a conduta Que a levou a paralisação Medo todo mundo tem Certo Né Só que você precisa aprender O que A solução Que o medo pode trazer Por exemplo Na floresta Quando você vê o cipó Você descobre que não é a cobra Você só tem aquele caminho Ou você se recolhe E vai morrer Vai sucumbir Ou você vai ter a coragem De perceber Que aquilo cipó Não é uma cobra E se for cobra E é o único caminho Você vai ter que matá-la E você vai buscar um recurso Para que você Consiga superar aquilo Então você vai se permitindo E você vai saindo Desse ganho Dessa impotencialidade E vai conseguindo Se fortalecer E o enfrentamento Dos medos Que poderão vir Eles vão ser mais Mais Racionais Entre aspas Porque medo É uma experiência Vai ter mais solução Você vai buscar algumas formas Você vai descobrir Que existem formas A pessoa vai descobrindo Que o caminho é esse De enfrentar E aí ela vai se fortalecendo É isso? O que eu percebo Na minha experiência É que nem tudo Precisa ser enfrentado Por isso que É a sensação De fuga ou luta Eu não preciso Eu não gosto de altura Eu adoro o mar Eu vou remar Até muito distante Sozinha Às vezes à noite Coisas que muita gente Não faz Mas eu não pularia De parapente Eu não sairia De asa delta Então eu não preciso Ele não me traz Nenhuma situação De É, não preciso provar nada Para que eu Preciso enfrentar Por isso Agora se é uma coisa Que é primordial Em minha existência Eu vou precisar Ganhar recursos Para superar Perfeito É isso aí Eu acho que enfrentar medo Acredito que enfrentar medo Nós vivemos o tempo todo Já sobre uma tensão Tão grande de sobrevivência O mundo está assim Tão complicado A sociedade Ela se torna cada vez mais Padronizada E as cobranças Sobre cada um de nós São Assim um massacre A gente tem que Temos que ter o corpo Escultural Temos que ser rebelos Temos que ter um carro legal E essas cobranças Quando recaem sobre nós É um massacre Então enfrentar os medos Enfrentar o medo De não ter sucesso Enfrentar o medo De não conseguir terminar a faculdade De não terminar o doutorado Enfrentar o medo De se sentir inferiorizado É muito enfrentamento constante Eu acho que o medo É o desamparo Volto a falar E todo desamparo Enquanto Dirigido ao humano É uma questão De nós procurarmos saber Aonde nos ampararmos Em cada circunstância Ou situação Está na fala Ao falar dos seus medos E poder se ouvir E talvez dar um outro sentido Ou um novo sentido Aquilo que lá atrás Pela historicidade Do humano Ou do sujeito É Possa ser ressignificado Possa ser trabalhado Pelo próprio sujeito Não existe um remédio Não existe uma cura O que existe É nós aprendermos A trabalharmos Nossas fragilidades emocionais E sabermos lidar com elas Dando um novo sentido O que antes Era para mim um terror Hoje pode ser uma maneira De eu viver com aquilo Sabendo o que fazer Ao falar Ou sabendo na fala Dizer melhor Daquilo que me aterroriza Eu estou entendendo O que vocês estão colocando Que o medo existe Ele está aí É natural De todo ser humano Tem coisas Que a gente Pode deixar Sem medo Vai lá conviver Com medo O tempo todo Eu por exemplo Morro de medo De lagarta E adoro planta Então Mas assim Nunca me preocupei Muito com essa história Eu deixo a bichinha lá E quando tem lagarta Eu não chego perto Eu sei que ela vai virar a borboleta Por que? Muitas vezes Mas por que você tem Tanto medo de lagarta? Não sei Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Não me interessa Porque não me causa Nenhum incômodo Sim Então Me parece que o caminho Que vocês estão colocando É esse caminho De que Se isso é algo Que te paralisa Que faz diferença Na tua vida Que está te trazendo Limitação Busca Entender Busca ressignificar Busca superar Para que você possa Ter uma vida Fluida Uma vida com qualidade Agora Se isso é um medo Que O medo de pular de paraquedas Mas você queria muito Pular de paraquedas Para quê? Para quem? Para quem? Eu preciso? Boa pergunta Para quem? Para quem? Para quem? Eu preciso Mas se é para você mesmo E você quer vencer isso Vai lá Mas há situações Por exemplo Um indivíduo que sofreu Uma violência E ele fica com medo De sair à rua Isso é um medo Que para ele Vai ser muito ruim Para a vida dele Então uma das condições De ele construir E ressignificar Essa situação É ele Experenciar Experimentar Fazer de novo Aquelas ações Que ele está com medo Então É um enfrentamento Agora esse enfrentamento Ele precisa ser Supervisionado Por quê? Ele não pode criar Mais memórias negativas Quando ele for enfrentar Esse medo Que esse medo Paralisou a vida dele Então esse É uma experiência Que tem que ser construída Uma experiência positiva Para ele Conseguir diluir Esse medo E assim Viver A vida Normalmente Então assim Não é um Saltar de paraquedas Por exemplo Eu também não faria Mas existem alguns medos Por exemplo Eu quando vim A primeira vez aqui Era um medo terrível Eu fiquei Ai meu Deus Será que eu vou gaguejar? Será que vai faltar voz? Será que eu vou Ficar com um branco? Como é que vai ser isso? Mas eu me determinei A enfrentar Esse medo Isso não significa Que eu não tenha O frio na barriga Todas as vezes Que eu venho aqui E que eu não pense Poxa Será que eu vou conseguir Falar o que é importante E conseguir Compreender Mas eu venho Enfrentando Esse medo E criando Memórias positivas Então assim Isso é importante E quando vem Uma pessoa E tem uma memória negativa O que você precisa fazer? Se aquilo for importante Para você Você precisa enfrentá-lo E supervisionado Esse enfrentar De forma supervisionada Nem sempre você Vem todos os mecanismos Para conseguir enfrentar Precisa de ajuda Mas enfrentar O que? A gente está falando O medo Ele precisa de um objeto Sem objeto Não se tem medo Medo de aranha Medo de furar De paraquedas O medo sem objeto Do qual se propõe O enfrentamento É o medo Imaginário É o medo Que produz os sintomas Como a depressão A angústia A ansiedade Então ele não tem objeto A partir do medo Ter um objeto Então esse objeto Do qual surge A emoção Medo Que nos remete Ao desamparo Volto a falar É preciso que a gente Fale desse objeto Ressignifique o objeto Afim de que o efeito Disso possa Na gente Fazer diferente Daquilo Que antes fazíamos Ou seja O pavor O terror A falta de De movimento No corpo Por uma questão Objetal Quanto ao direcionamento Do medo A gente consegue Mover-se Destituindo o objeto E quando não se tem O objeto Aí a gente está falando Desse O medo realístico Que Freud propõe Que é o medo Enquanto ter Um objeto E esse medo Que não tem o objeto É imaginário Mas esse medo aí Que é um medo Que é positivo Esse é o medo Interessante Então assim O indivíduo Por exemplo Eu não vou ter mais medo De vir aqui Mas eu vou ter outros medos O medo nunca vai morrer Dentro do indivíduo Aliás Indivíduos que não tem medo Tem uma doença Específica Da falta de medo Então são indivíduos Então são indivíduos Que se colocam em risco E que são indivíduos Que são difíceis Para eles mesmo São indivíduos Até que tem Por exemplo Que tem atração Por adrenalina Então são indivíduos Que se colocam em risco O tempo todo Pode ser o que Pode ser Não estou falando Que seja Mas que aquele Rapaz que morreu Na pedra da gávea Porque queria fazer Um novo caminho De se jogar Ele Um enfrentamento Do medo Muito forte E o que faz a diferença É preciso argemite Então isso aí É uma questão Olha só Os medos intrínsecos Eles vêm Daquilo Que Que não Da proteção Como você falou Desamparo Que não existiu Não se sabe exatamente Qual é A questão Desse medo Sabe que é alimentador Então Eu gosto muito de usar A psicoterapia corporal Usa muito o recurso Do corpo Porque quando eu tenho medo Eu paraliso Até a minha respiração Eu não consigo Meu tônus muscular Ele fica Ele fica Alterado Então eu posso começar Ressignificando Por um processo De expansão De movimento De postural Como eu posso começar Através da fala Através da verbalização Sim Né Então são vários recursos Que a gente Que a gente coloca Então a gente precisa buscar A potencialidade Aquilo Nós temos de recurso positivo Para que a gente possa Superar aquilo Eu acredito Que as pessoas Que nos assistem Elas Devem se questionar Dentro desse nosso Diálogo Aqui Uma dialética Possível Do que acaba Eu sou de educação física Também Então esse movimento Que eu estou falando Isso é muito bacana Sábado a gente vai fazer Até uma caminhada Do consultório Nós vamos propor isso Aprender a apreciar a natureza É uma forma de você Começar a reeditar Sensações Mas o que eu falo Mas o que eu falo do corpo É o corpo Como autoconhecimento Autopercepção De eu saber onde está A trava Por que que eu não abraço Por que que meu braço Não pode expressar Movimento de carinho Por que que a minha essência Não pode expressar afeto Ou não pode receber São os medos internos São os bloqueios É assim Até para eu fazer Atividade física Como você está colocando Até para eu poder Me relacionar com o outro Eu tenho que entender Onde está a minha limitação interna E perdoar E sair do processo de culpa De não ter sido adequado Para o outro Essa questão De ser De buscar sempre esse amparo É porque muitas vezes O indivíduo A criança ela acha Que ela não é adequada Por isso ela não teve O amor que poderia dos pais Perfeito Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Não tem jeito Eu vou para o intervalo E volto E eu vou apresentar aqui Uma solução Para toda a questão do medo Que está na Bíblia Inclusive Mas logo depois do intervalo Eu falo Vamos lá Pois é A gente aqui conversando Sobre o medo Eu espero que você possa entender melhor Esse processo Como é que ele acontece Que você possa já parar De ter medo do medo Entendendo que ele faz parte Da nossa vida E que a gente tem aqui Poder entender O quanto ele é paralisante O quanto ele é alavancador Buscar ajuda Quando a gente não está conseguindo Trabalhar esse medo sozinho E fazer com que a vida possa fluir E fazer com que a vida possa fluir A falta de medo nos coloca em risco O medo Ele nos dá uma continuidade Mas nos dá coragem também De buscar caminhos na vida Isso é muito bacana Olha só Rapidinho Quem quer responder essa pergunta Quando é que o medo Vira fobia Aquele medo que agora faz mal Quando é Dá para a gente marcar Quando é que o medo vira fobia Eu posso falar a partir da psicanálise Eu acho que é interessante A gente pensar na psicanálise Enquanto uma Uma interpretação Da linguagem única Do sujeito Então Quando o medo vira fobia Para cada sujeito Vai ter seu tempo Seu momento De onde isso possa se tratar Enquanto sintoma E na realidade A gente está tratando de um sintoma Já pegando o que as colegas falaram Da história do sujeito E de tudo que na sua vida Acontece enquanto trauma Aleatoriamente E quanto Enquanto isso Pode se rememorizar Na vida adulta Claro Nós temos aí Os motivadores externos A TV A mídia A violência Que está exacerbada Em todos os lugares No Rio de Janeiro E no mundo também A gente fala Aponta para a esquina E fala que é aqui Onde eu moro Mas não é bem assim É que está próximo a gente E quanto mais próximo Vivemos dessa violência Nos apropriando Dos programas de televisão Dos jornais Dessas coisas Dessas notícias Sensacionalistas Que colocam o medo Dentro das nossas casas Mas como é que a gente caracteriza Aquele momento Em que o medo já passou Dessa coisa normal Que a gente está falando Quando ele já virou doente Quando eu passo Eu passo Eu passo Me apropriar Mais daquele objeto Enquanto a violência Estou dando um exemplo Eu passo Me apropriar Desse objeto Como a única coisa Na minha vida Violência Violência Então algo Já saiu do normal Aliás Tudo repetitivo Nas nossas vidas Foge da normalidade E tudo que se apropriamos Com fixação Foge da normalidade O interessante O barato Dessa questão É que a pessoa Que traz Essa fobia Vamos dizer assim Eu daria outra Outra denominação Essa fobia Ela possa identificar Qual o objeto Dentro dessa violência E que está rememorizando Ela de algo Que já aconteceu Então isso Só através do questionamento Aliás O nosso comprimido Do dia a dia Deve ser o questionamento Perfeito Perfeito E eu acho Que é aí Que entra A grande questão E a grande solução Que a própria Bíblia Nos dá Porque lá no livro De Lamentações De Jeremias No capítulo 3 Versículo 21 Diz assim Trago A minha memória Ou procuro trazer A minha memória Aquilo Que me dá esperança Quando eu encho A minha cabeça De coisas positivas Quando eu encho A minha cabeça Daquilo que me impulsiona E que me dá esperança Os meus medos Certamente Eles serão vencidos Eu acho que Essa é a solução Tá Para todos os medos Que a gente tem Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença Participação de vocês Muito bom Conversar com vocês Aqui hoje Muito bom mesmo Ana Sua despedida Mensagem final Olha Essa frase Bíblica Ela é uma verdade Científica Tá Isso daria um novo programa Para falar sobre isso Mas isso aí É uma verdade científica Todas as vezes Que a gente traz A nossa memória Coisas positivas Nós construímos Coisas positivas O nosso cérebro O nosso cérebro As vezes Ele Ele Se agrada Por exemplo De falar Você está bem? Estou De tanto você falar Que está bem Daqui a pouco Você está bem Se potencializa São pequenas histórias Que nós contamos Para a nossa mente Precisa de pensamentos Precisa de esperança Precisa de lembrar As coisas boas Quando lembramos De coisas boas As sinapses Se diferenciam E elas se estabilizam De uma maneira Muito mais saudável Bacana É isso aí Bacana Que a gente possa Se destituir Dessas idealizações Impostas pelo social Ou pelo outro E viver um dia De cada vez Se vivermos hoje E produzirmos algo De bom hoje Estamos dizendo Dia de amanhã E isso também é bíblico Porque a Bíblia afirma Que a cada dia Basta o seu próprio mal Sim Então é isso aí Olha só A Bíblia tem sempre razão Isso é que é bacana Queridos Mais uma vez Muito obrigada Pela presença E participação de vocês Obrigada a você Que está aí em casa também E a gente termina o programa Como sempre Com boa música E eu deixo vocês Com a Bruna Carla Que louva a Deus E canta pra gente hoje Paz No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vencer é mais difícil Que eu penso Nesse mundo de gigantes Você se sente em ninguém Olha e se sente em ninguém Olha e se vê Sozinho Sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Que você tem Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha Confia Se levante E vai Lutar Coragem Deus te chamou Pra vencer Estamos em homenagem Acredite em você Mas chega lá Coragem Se a vez Perde de lutar No que o mundo Reconhecerá O seu valor Deus te fez Pra brilhar Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha Confia Que minha fonte vai lutar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais 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 Música Obrigado.